Depois de conquistar o acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro em 2016, o River voltou a treinar e treinar de olho no próximo jogo, que já é considerado como uma verdadeira decisão. Conseguimos o tão sonhado acesso, agora temos mais um objetivo que é ser campeão, então fazendo o dever de casa, nesse primeiro jogo dentro de casa, a gente sabe que é muito importante, é uma vitória boa para que no jogo da volta a gente possa estar bem, estar com uma vantagem boa, então é manter esse aspecto positivo que a gente vem fazendo. Sabemos que é uma equipe forte, uma equipe que é mais bola na área, mas acho que a gente não levou gol deles de bola aérea, é o mais importante, então a gente vai trabalhar forte esses dois dias que tem antes do jogo para a gente dar o máximo e sair vitorioso. Para o lateral Tote, o acesso para a Série C teve um significado especial, até mesmo porque o acesso que ele conquistou em 2013 foi por uma equipe maranhense, a equipe do Sampaio. Tote é piauiense da cidade de Altos e para ele foi mais do que especial tirar o futebol do Piauí da 4ª Divisão para a 3ª Divisão do Futebol Brasileiro. Felicidade imensa, ter conquistado esse acesso, o Piauí precisa disso, precisa estar no cenário nacional do futebol brasileiro, então a gente já deu um primeiro passo aí e esperamos conseguir mais acesso aí para a equipe do River, que a equipe do River possa chegar à Série B e à Série A e não custa nada sonhar, é trabalhar com os pés no chão para que se Deus quiser isso tudo aconteça. O certo mesmo é que os dois jogadores estão empenhados em fazerem um bom resultado contra o Ipiranga no próximo sábado aqui em Teresina. O time que chegou nessa fase é um time bom, mas a expectativa é a melhor possível, dentro da nossa casa, com o apoio do torcedor, que a gente possa dar o máximo e trazer uma vitória para a gente, no jogo de lá, de volta, a gente ter uma vantagem boa. O próximo adversário do River, no sábado às 18h30, no Estádio Abertão, será a equipe do Ipiranga. O técnico Flávio Araújo admite que pouco conhece da equipe, mas o trabalho que está sendo feito durante os treinos será para surpreender a equipe gaúcha dentro de campo. Eu não vi vídeo da equipe do Ipiranga, a gente pega algumas informações através de telefone, então não dá para estabelecer se há uma semelhança ou uma diferença, mas vamos esperar que no domingo, independente do sábado, o adversário é forte, mas nós temos que impor o nosso ritmo de jogo, a nossa maneira de jogar. Flávio Araújo também admite que para o próximo sábado, diante da equipe gaúcha, a equipe que vai entrar em campo será a mesma que começou o jogo, enlageado, quando conquistar o acesso para a Série C. A expectativa é que a gente mantenha os mesmos 11 que iniciaram o jogo, só que agora com um comportamento diferente, que é começando uma nova fase e temos que buscar essa vitória desde o início do jogo.